Então agora, alienígenas existem! Faz sentido isso? O Mika falou que tem um monstro radar dentro dele. É muita informação. E esse é o treinamento que ele vai dar pra gente. Simplesmente joga a gente no meio do campo e espera que ele te faça o quê? Sobreviva! Monstros! Deixa o like e se inscreve no canal. Ai, merda! Eu tô curtado. Não. Sou só a concussão mesmo. Mika! Jack! Cadê vocês? Jack! Jack! Vem, levanta! Vai, vem cá. Você tá legal? Eu tô, mas... Cadê a criatura? Eu não faço ideia. Taca a sua arma aí. Eu tô. Cadê o Mika? Mika! 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 Ele... Dropou da gente. Ele abandonou a gente. Abandonar? Eu acho... Eu acho que ele não faria isso. Sério mesmo? Você acha que ele não faria isso? Eu acho que não. Por mais que ele seja meio... Rancin, zarrabugento, sei lá. Ah, ele não deixaria a gente jogado aqui. Ele me pegou dos esgotos lá dos túneis, me deixou em casa, roubou minha memória e fugiu. E você ainda acha que ele não faria isso? Sério? Sério? O que? Então, cadê ele? Não sei. A gente não vê ele e não vê a criatura. Talvez ele tenha corrido atrás dela ou ela pegou ele. Ai. Aproveitando que ele não tá aqui... Ele é muito estressado, você não acha não? Muito ainda é pouco. Cara, você irrita com qualquer coisa, cara. Exatamente, velho. Legal. E agora? Cara... Bom, se não temos muito o que possa fazer aqui, talvez a gente possa procurar a continuação daqueles rastros de pneu. Talvez a gente encontre alguma pista. De acordo comigo, aquilo não era rastro de pneu. Era óbvio que era rastro de pneu. É, mas de acordo com esse Mika daí, não precisaríamos de um treino prévio para combate em campo. E olha só a gente agora. Cara, uma coisa eu fico interessada. Já percebeu que o nome do Sr. Mika é mesmo que o Mika e tipo... Eu... Sei lá, isso é meio estranho, não é não? Não sei. Às vezes eu acho que é coincidência, mas... Muita coisa se bate, né? Pô, mas que baita coincidência, você não acha não? É, os dois se conheciam. Os dois se chamam Mika, os dois... Sei lá. É meio esquisito. Meio esquisito? É, sem falar que esse Mika daí tem... Aquela coisa verde, né? É. Ele tem aquela gosma verde e três neurônios a menos, porque ele nem pensa direito, ele só age. Vai ver, é isso que tá afetando a cabeça dele. O quê? Ué, essa gosma verde. Ah! Pode ser, mas... O que será que é aquilo? Eu não sei. Mas... Eu acho que se a gente perguntar, ele não vai nem querer falar. Talvez se a gente arranjar um jeito de... Sei lá, pegar uma amostra, a gente poderia pesquisar sobre, não sei. Ah, mas... Ah... Nessa história toda, se você parar pra pensar, a gente é fraco. Ele tem poderes, a gente não. Isso é meio injusto. É verdade. Mesmo assim, bota a gente em campo, só com uma arma comum contra monstros que nem ele sabe direito, porque a gente veio aqui por causa de algo que ele nem sabia exatamente o que era. E agora, aparentemente, é um alienígena azulão com um cara de lagartixa. Na verdade, ele tem uma cara de bêbado, drogado. Você viu aqueles dentes? Que nujo! Eu te vi. Ele pulou na cara da gente aqui. Não tinha como não ver aquilo. É, eu tô ligado. Tá bom, então... Já que nenhum deles tá aqui... Vamos só continuar mesmo aí. Mas sem baixar a guarda. Até porque a velocidade daquele bicho... É. Mas aonde será que o Mika foi? Ele simplesmente abandonou a gente mesmo, sério. Dane-se! Eu tô começando a achar que isso faz parte do tal treinamento maníaco dele. Será? Cara, ele botou a gente pra enfrentar um monstro que ele não conhecia com armas que não dá pra enfrentar com informações de menos por causa de um meteoro. E diz, é o seu primeiro treinamento. Que coisa idiota! Ah, velho... Mas isso ia ser bem idiota mesmo, né? É. Sem falar que a desculpa dele era sempre a mesma. O senhor Mika me botou na mesma situação. Então vamos fazer do jeito dele. Bota casaco, tira casaco, né? É, bota casaco, tira casaco. Ele fica botando essas ideias de velho. Tá legal, então vambora, vai! Tá. Pra onde será que ele foi, velho? Ainda bem que o alien não tá vindo atrás da gente nesse momento. Será que o Mika deu um jeito nele? Bom, eu espero que pelo menos isso ele faça, porque vai adiantar muito o nosso lado. Vai mesmo. Tá. Vamos seguir nessa linha e ver o que que acontece. Tá bom. Ai, na moral, essa floresta é inacabável, mano. Não só floresta, né? Essa chuva maldita. Tá, mas pelo menos a gente não foi atacado ainda por nenhum alienígena. E, bom, o Mika também não veio pra cima da gente pra falar merda aqui ali. Esse Mika tá ligado em cima da gente no meio de... Ah, pior, né? Tá, vamos ver se... Ei! Ah! Foi só falar. Beleza. Aqui, ó! A estrada. Mas... Onde é que a gente tá? Eu não me lembro de a gente ter passado por aqui. Até porque eu acho que a gente veio pelo outro lado, né? É, talvez, mas... Se passar a carro de polícia, a gente pode ser preso. Verdade. Mas, veja pelo lado bom. Se a gente precisar encontrar algum abrigo, coisa assim, a gente já tem uma estrada pra seguir. É só escolher um lado. É, talvez você esteja certo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos atrás de alguma coisa pra gente, pelo menos, descobrir onde é que a gente tá e tentar evitar essa chuva. É. Esse detalhe. Tá, vambora, vai. O que é aquilo ali? Ah, velho, um acidente. Vem cá, Jack. Acidente? Que merda, será que tem vítima? Tomara que não. Marcas de pneu. O que? É mais ou menos as mesmas marcas que a gente viu na floresta. É, são bem parecidos. Será que... Ei, tem alguém aí? Tem. Não, 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 não. Droga. Jack, tem uma menina morta aqui. E ela tá gelada já. Meu, tão velho. O que aconteceu aqui, velho? Ela não podia estar dirigindo. Será que tem mais alguém aqui? Ei, tem mais alguém aqui? Alô? Alô? Com alienígena? Espero que não, né? Tomara que não. Tá legal. Que barulho é esse? Eu também ouvi. Ele tá ali! Espera! Ei, vamos aqui! Espera. Se ele tá aqui... O Mika também deve estar por aqui. É verdade. Tá, vamos atrás dessa criatura. Legal. Vamos procurar o Mika e acabar com a raça dele. Mika! Mika! Ele é muito rápido. Aquele alienígena, velho. Quais as chances? Pra onde ele foi? Droga, a gente deve achar... Ah! Ele tá indo! Tô indo! Bora, Jack! Vai! Droga! Sai daqui, um pouco de poeira! Vai! Droga, ele tá fofando em mim! Ele tá fofando em mim! Vai! Droga, ele tá fofando em mim! Cuidado! Vai! Ele é muito rápido! Porra, Deus! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Droga! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu tô tentando acertar o mágico com o posto de anculação. Vamos tentar fazer o que o Mika falou! Vai! 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 Só tomar cuidado pra não me acertar! Vai! Merda! Troca! Troca! Eu disse pra não me acertar aqui! Toma essa! Que merda! Vai! Mano, parece que tá meio fraco! Sei lá, ele não tá tão forte pela primeira vez! Será que comigo vai fazer alguma coisa com ele? Tomara que sim! Ai! Mas ele tá muito rápido! Formeu lança chamas! O fogo demora um pouco pra chegar! Vem pra cima de mim! O fogo tá pagando antes de chegar nele, Akira! Só acerto de perto! Vamos pra debaixo da árvore! Vai se eu ficar perto! Ele vai me bater, você idiota! E também vai debaixo da árvore! Que a chuva me atrapalha! Ai! Ainda assim, ele continua sendo mais rápido que lança chamas! Ai! 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 Mera! Calma! É uma merda! Você é um bicho idiota! Ai! Joga! Fica carregando! Vou, 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 vou! Vai, 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 vai! Porra, vai! Ele tá pegando o ritmo! Ele tá pegando os desses! Pega, ele tá pegando o dia! Perde o ritmo, perde o ritmo! O cara estava vando! Pronto! Vai, 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 vai! Tira! Tira! Cadê ele? Vai! Tá aqui! Vai! Ei, ele tá pegando! 걸! Fica carregando de novo! Não tem nada melhor pra me dar não? Sei lá, pergunta pra mim que depois poderia te encontrar ele também Vai 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 Espera, você está ouvindo esse barulho? Não parece que foi o sonho que eu... Meus olhos... O que que é? Jack? Ah, que foi? Cadê você? Eu to aqui do lado Tem um moleque aqui O... O moleque? Ué Que merda é essa? Não sei ele... Ele não estava aqui antes, estava? Ah... Não Estranho Isso não importa agora Estamos atrás do Mika, ó Lembra que a gente viu Ele estava vindo pra cá, aquele bicho Ah, sim, sim, ele estava vindo pra essa direção Será que o Mika também está por aqui? Talvez Tem uma bosta verde ali, deve ser ele Ah Bosta verde Será que ele estava brigando com o... O monstro? Possivelmente Mika! Mika! Cara, ele provavelmente deveria estar batendo neles sim Aqui Achei Achei Mika! Levanta! Mika! Mika! Ai... Ele não responde, velho Droga Mas... Ele está se mexendo um pouco Menos mal Pelo menos está respirando, né? Sim Ah, tá legal E aquele moleque lá? Será que aquele bicho era aquele moleque? Talvez Talvez, mas... Como? Sei lá, ele tinha um relógio... Diferente Ai... Não importa agora, a gente... Tem que ajudar o Mika E talvez a gente procure saber sobre esse moleque Talvez até o Mika possa saber algo Ai... Tá, vamos carregar eles pra casa então, vai Da, vamos! Carnafe. Obrigado.